Galera que curte o canal aí e quer me ajudar, não esquece de se tornar um apoiador meu no Fortnite. O meu nick é canal Geek Mix, tudo junto minúsculo, do jeito que tá aparecendo aí na tela. E toda compra que você fizer no jogo me ajuda diretamente, sem você gastar nada mais por isso. E não esqueça também de sempre estar de olho se você ainda é meu apoiador, porque ele sempre renova a cada 14 dias. Muito obrigado mais uma vez a todos que já apoiam, bora pro vídeo. E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza aqui? Quem fala é o Wayne e de volta com mais um vídeo. React aqui do Fortflix, Cleiton Robson, segunda temporada aqui ó, episódio 9, meu amigo, é um zumbi. Vocês estavam com saudade do Cleiton Robson? Se sim, deixa o like aí no vídeo, canal do Fortflix na descrição. Passa lá e deixa o like no vídeo original também, se inscreva pra acompanhar os lançamentos aí do Fortflix. E, fala galera aqui, quem fala é o Druz? Eu queria muito fazer um react, porque eu nunca tinha visto o Druz, mas meio que estragaram a minha surpresa, porque a galera já tá fazendo meme. Ô Druz, os caras já tão fazendo meme com você, falando que você é o Pai Trollman, que isso? Aí eu já tinha visto, ah, tá bom, tá bom, vamos ver o que ele falou aqui. Eu não vi o vídeo, mas eu tinha visto a imagem, a primeira vez que eu vi o Druz aqui, vamos lá. Fala galera, quem fala é o Druz, o criador deste canal e de todas as séries que vocês assistem. E eu só tô passando aqui, eu mesmo, pra mostrar isso daqui, nossa conquista. Conseguimos nossa plaquinha de 100 mil inscritos. E pra comemorar essa conquista, a gente fez um sorteio pra galerinha do Fortflix. São 2.800 V-Bucks, mais o pacote Cobalto pro ganhador. O link do sorteio vai estar na descrição e no comentário fitiçado. Boa sorte. E também gostaria de pedir pra vocês me apoiarem no Fortnike. Meu nickname é Drollst. Se você faz parte dessa conquista, deixa aí a hashtag euajudei. A plaquinha é bonitinha, né, velho? Então, pra você participar do sorteio, o link do Fortflix vai estar aí, você vai lá no vídeo dele e no vídeo dele vai estar na descrição. O link pra você participar do sorteio, ok? Continuando aqui, espero que tenha um resumo, porque eu não lembro de nada, velho. Isso. Ah, eu vi o filme, a última coisa que eu vi foi o filme, né? O que aconteceu comigo? Cleito? Cleito, tá aí? O que foi isso? Merda, acho que eu não consegui sair da zona fantasma. Olá, Robson. Hã? Quem é você? Quem sou eu? Oh, quer dizer que os humanos realmente não se lembram mais de mim? Quantos anos será que eu estou banido? Banido? Tu usa hack? Ai, ai. Robson, tão ingênuo. Você é uma peça para me tirar daqui apenas. Então vamos ao que interessa. Robson, você está morto. Você não conseguiu fugir da zona fantasma. Quando todas as almas começaram a sair de lá, eu entrei em uma brecha não suficiente para eu fugir, mas sim para me alimentar com algumas almas. Como assim? O que você é? Eu? Eu sou um deus, criatura ridícula. Estou aprisionado nessa dimensão. Graças à linhagem de protetores de espaço-tempo. Um deus? O que um deus ia querer comigo? Querer algo de você? Bom, como eu disse, você é a peça para trazer o que eu quero de verdade. Nada mais que isso. E você acha que eu vou te dar isso sem mais nem menos? Bom, você já tem escolha. Sua alma vai continuar comigo. E eu vou mandar apenas no seu corpo. E você vai fazer tudo que eu mandar. Seu desgraçado, por que você está fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Acho que oito mil anos preso em uma dimensão sem nada. Sem poder usar os poderes magníficos. E por que você acha que eu sou uma peça para isso? Eu não sou ninguém. Apenas um garoto qualquer. Você está certo. Você vai me levar até seu amigo Cleito. Cleito? O que o Cleito tem a ver? Seu amigo tem tudo a ver. Mano, não dá. Se Deus tivesse a voz, eu preferiria para o inferno. Não é moral. Eu não podia trazer ele, porque senão ele não teria como fabricar uma fenda temporal para mim. Então, eu consegui pegar a pessoa que ele mais confia. E faria tudo para trazer a vida novamente. O Cleito vai descobrir seu plano. Você não vai conseguir enganar ele. Descobrir meu plano? Quem vai contar para ele? Você? Lembre-se. Sua alma vai continuar comigo. Eu vou mandar um corpo vazio para lá. Eu vou estar controlando você. Ah, você nunca vai conseguir sair daqui. Eu vou. E quando sair, eu vou fazer todos vocês aparecerem como se fossem nada. Agora feche a boca e se prepare para comer um pouco de terra de cemitério. Caralho, o bagulho está ficando complexo. Isso aí é louco, mano. O que é isso? Virando um Supernatural da vida, né? É aí que o Robson revive. Revive, né? Morto vivo é morto ou é vivo? Eu não sei. O que vocês acham? Cleito? Ei, como você sabe meu nome? Eu sou muito seu fã. Ah, é que seu amigo lá embaixo me disse seu nome. Você é real. Eu não consigo acreditar. Pelo visto, sou muito famoso aqui. E você é um grande fã mesmo, pela empolgação de me ver. Pô, eu tenho caneca tua. Um dia eu até tentei criar um desentupidor para brincar. Mas não deu muito certo. Que situação esquisita. Ele nem imagina que eu sou o Robson dessa outra realidade. Ei, Cleito. Você pode me apresentar essa realidade? Eu cheguei não faz nem cinco minutos. De uma realidade totalmente destruída. Lá o mundo não dava descanso. Cara, o bottom dele ali não parece a carinha do Marshmallow? Só que triste. Talvez aqui seja tudo mais calmo. É, mais ou menos. Meu amigo Robson se foi. Aqui não é tudo na paz não, pô. Ele ia adorar te conhecer. Eu sinto muito pelo seu amigo, Cleito. Obrigado. Você iria adorar conhecer ele. Ele era uma pessoa incrível. Pois é. O Cleito da minha realidade também era alguém incrível. Já sei. Agora que o Cordovildo está aqui e está tudo sob controle. O que acha de a gente ir até minha casa? Eu tenho que te apresentar para a Zoe. Ela também é muito sua fã. Tem certeza? Sim, vamos lá. Talvez isso alegre um pouco ela. Ela também ficou bem triste com a morte do meu amigo. Por favor. Por favor. Ok. Se você diz, vamos lá. O senhor ficou ouvindo por muito tempo a voz do Cleito e começa a dar uma viajada. Ele fala muito lento. Aqui é a minha casa. Pode entrar. Ei. Quem sabe você poderia me mostrar o teu rosto. Eu estou muito curioso. Será? Cleito. Você não vai acreditar. Espera aí. Esse é o Desentupman? Sim, Zoe. Você não vai acreditar como ele parou aqui. Ele realmente existe. O dia hoje está louco demais. Eu preciso te mostrar isso. Você que não vai acreditar. Não pode ser. Robson. Eu consegui, Cleito. Eu consegui voltar. Então, baú aí. Estou ouvindo. Estou ouvindo, baú. Como? Como você voltou? O que aconteceu com você? Cleito, eu não consigo me lembrar. Mas olha só para você. Você está diferente. O importante é que eu voltei, não é? Mas isso não faz sentido. Você não está feliz que eu voltei, Cleito? Eu estou, Robson. Só que apenas não consigo entender. Você consegue se lembrar onde você estava? Por que não saiu pelo portal comigo? Ixi, o capeta está na mente dele. Puta merda, hein? Está ficando bem macabro. Não, Cleito. Me desculpa. Eu só acordei no cemitério. Eu só lembro disso. Você está parecendo um zumbi também. Eu estou fedendo como um também. Robson, a gente tem que resolver isso logo. Você que faz a gente entrar naquele portal, Cleito. Você tem que me fazer voltar ao normal. Não esquenta, pô. Eu conheço um cara que conhece outro cara que conhece esse cara que me conhece. Ah, Cleito, fala logo. Ok, Robson. Em vez de falar, eu vou te mostrar. Vamos lá. Sério? E vai ser longe? Sim. Fica em outro distrito. Vamos pegar o ônibus. Distrito. O Zoe, cadê o desentupimento? Ele foi pra agência dos detetives, Cleito. Ele parecia meio assustado. Vamos logo, Cleito. Vocês vão aonde? Vamos ir na cidade. Resolver esse projeto de zumbi aí. Oh, não provoca. Senhor, temos uma anomalia a nível extremo na realidade A1. Realidade A1? É a mesma realidade em que meu filho nasceu. O que vamos fazer, senhor? Devemos mobilizar todos para investigar? Não, Ogos. Acho que eu mesmo vou fazer uma visita ao meu filho. Até porque ele está quase com 18 anos. A idade vai se tornar um protetor. Ok, senhor. Qualquer coisa sabe como nos chamar. Mochila pronta, Robson. Tá me zoando, né, Cleito? Nossas coisas entraram tudo na tua mochila. Tu tá fazendo levar uma mochila só com equipamentos de gravação e amoebas. Ô, Robson, eu tenho que gravar, né? Fazer o quê? Ai, ai. Então, Zoe, eu vou... Eu sei, Cleito. Tudo bem. Boa sorte, eu vou estar te esperando. Obrigado por entender, Zoezinha. Você sabe que eu sou seu negão sedução, né? Por favor, apenas volte. E você, Robson, eu fico feliz que você voltou. O Cleito sempre vai precisar do amigão dele. O amigo zumbi daria bastante dinheiro no YouTube. Né? Chegamos, Robson. Pegaram o busão mesmo, velho. Vamos aonde agora? Vamos encontrar o cara que conhece outro cara que conhece esse cara que me conhece. Cleito, quem é, caramba? Eu vou te mostrar, Robson. Vamos pegar um atalho nesse beco aqui mesmo. Ih. O que é isso? Quem vai surgir daí? O que foi isso? Nossa, em crânia? Cleito, é o Agosto. O que vamos fazer? Ferrou, Robson. Pega as amoebas e taca neles. É sério isso, Cleito? Cadê o desentupimento? A gente tá cercado. Pra salvar. Liga pra tua avó, rápido. Liga pra tua avó. Manda chinelada nos vagabundos. Olá, filho. Filho? É seu pai, Cleito. O que ele tá fazendo aqui? Faz bastante tempo que não visita essa realidade. Mas parece que o destino me trouxe a você novamente. O que você está fazendo aqui? Eu já falei que eu não vou virar um protetor. Filho, eu não estou aqui por isso. Nosso sistema lê tomando uma linha nessa realidade. E a localização está mostrando que está aqui. Eu não sei do que você tá falando. Quem é esse? É meu amigão. Oi, pai do Cleito. Uma amizade? Você sabe que não pode arrastar amizades para a sua vida, né? Eu não pedi por isso. O seu filho é uma pessoa incrível. Ele sempre consegue me salvar. Salvar? Espere um momento. Essa é sua aparência. Como é possível? Pô, pai. O Roberson é feio, mas também não precisa esculachar, né? Que merda você fez? Como você conseguiu deixar o seu amigo sem alma? Como assim? Sem alma? Hã? Agora tudo faz sentido. Um corpo sem alma andando por aí. Só alguém controlando. Filho, diga-me. O seu amigo por acaso morreu e você tentou trazer ele à vida de alguma forma? Sei de nada não, hein? Sou inocente. Nunca nem vi. Nossa, Cleito. Nem parece suspeito. Hum, eu suspeito de algo. Mas acho que não seria possível. Então? Foi bom te ver, filho. Sinto muito pela notícia. Mas temos que levar seu amigo para a prisão do tempo e investigar o que está acontecendo. P-prisão? Não! Você não vai levar o Roberson! Sei de nada, sou inocente. Nunca nem fiz nada. Eu só faço vídeo pro YouTube com seu filho. Nem clickbait eu faço. Sou totalmente honesto. Será? Você não tem escolha. O que você está fazendo, Cleiton? Está levando seu amigo aonde? Eu estou levando o Roberson no cara que conhece outro cara que conhece esse cara que me conhece. Então você plana levar seu amigo no cara que conheceu outro cara que conheceu esse cara que conheceu você? Vocês conhecem esse cara? Eu não. Eu também não. Nunca nem vi. Sim, e quando encontrarmos o cara que me conhece, o cara vai conhecer o Roberson que conheceu por me conhecer. Meu Deus do céu. Filho, o cara que você conheceu por conhecer outro cara que conheceu a mim não está nessa realidade. Você conheceu ele na realidade a dois. Na boa, eu quero trocar de série, não aguento mais isso. Não posso ir pra série dos detetives, não? Ah, então eu não conheço o cara nessa realidade. Que seja, está na hora de levar seu amigo. Só por cima do cadáver dele. Como assim, Clayton? Tá maluco? E como você conseguiu a arma do Desentupy Man? Pô, ele estava moscando lá em casa e eu peguei. Peraí. Desentupy Man? Caramba, Clayton. Enquanto você cagou nas realidades, você anda merecendo uma chinelada da sua avó em todas as realidades possíveis. E dói, viu? O Zezinho02 morreu disso. Escança em paz, coitado. Que ela velha não é de Deus. Ah, chega, eu não aguento mais. Falando de realidade ali e lá e falando de cara ali e lá que conheceu outro cara, eu mal voltei e já estou querendo morrer. Você vai vir por bem ou por mal. Pai, pera, eu tenho uma proposta. Diga. Já espere um não como resposta. Me dá um mês para resolver os problemas do Robson. Que eu prometo me tornar um protetor quando completar 18 anos. E seguir todos os seus ensinamentos. Clayton, por quê? Tá, eu te dou esse tempo. E nada mais que isso. Vejo que você se apegou a esse humano fraco. Eu também sou humano. A sua sabedoria é a sua maior arma. Bom, foi bom te rever, filho. Espero que no próximo encontro, você venha comigo. Cara, eu nem sabia que ele não tinha 18 anos. Caramba. Ok, então. Que confusão. Também já estou mais confuso que o Robson. Que merda toda foi essa, Clayton? Não se preocupa, Robson. Nós vamos resolver isso. Como? Vamos construir uma nova fenda. Isso é possível? Possível é. Mas é bem complicado. E como ela vai ser útil? Vamos voltar na Zona Fantasma e buscar sua alma. Você vai fazer tudo isso por mim, Clayton? Pô, e também porque vai dar para gravar uns vídeos pra caramba dessa aventura. Fiquei curioso aqui, Robson. Você tem pai? Ele foi comprar cigarro. Pô, que triste. Ele te abandonou, então. Não, ele foi atropelado no caminho mesmo. Pô, Robson, pelo menos tu tem teu amigão aqui, né? Inclusive, a gente pode chamar teu irmão pra essa aventura. Meu irmão? Como? É, eu esqueci de avisar que ele saiu da Zona Fantasma. Caramba, Clayton. E tu só me conta isso no final do episódio? Verdade, né, velho? O irmão... Nossa, mano. Ixi, olha a mais merda acontecendo. Tá melhor que a história própria do Fortnite de verdade, velho. O que é isso? Ah, mentira. Que palhaço voltou. Olá, garotinho. Puta vida. Ixi, Giovana. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo aqui? Ô, voltou muito bem, velho. Voltou muito bem. Tava com saudade. Ah, Clayton, óbvio, você é incrível, né? Ih, vou deixar meu comentário aqui também, né? Deixar meu comentário. Que se eu não... Ai, quase que eu derrubo minha garrafa. Porque se eu não me engano... Se eu não me engano, eu acho que eu conheci o Fortflix antes do 100k. Não lembro. Tem que ver o primeiro react que eu fiz. Mas, muito bom, né? Sempre mereceu. E é isso, então, galera. Quando sair mais um episódio do Clayton e Robson, eu trago aqui pra vocês. Não esquece que o canal do Fortflix vai tá na descrição. Passa lá, se inscreve. Deixa o like no vídeo original. Deixa o like nesse vídeo aqui também. Comenta o que você achou, o que você tá achando. O que você acha que vai acontecer. E eu jurava que o Clayton tinha mais de 18 anos. Mó cara de 30, parece eu. Tenho cara de 30, mas tenho 17. Vai entender. Então é isso. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e tchau.